Música Galera, boa noite! Vai começar aqui na TV Princesa Vale News Muita música pra você, muita informação Música pra todos os gostos Vamos começar! A noite tá começando agora, simbora! Olha o hino Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais O meu coração O meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar, te negar Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Maravilha, vamos assim, ó Louco pra te amar Chego pro jantar A mesa Pra mim Vê você chorar Roupas no sofá Sem motivo Aí o mundo era assim No pagodinho, ó Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão friar E me ouvia Só dizia Vai E que já andava Mais Quem sabe em casa Canta com a gente Vem assim, ó Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Bigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe o pluro Se quiser Bora não, bora O que adianta Apagar meu número Da agenda Se eu sei que ele Tá gravando Dentro da sua memória O que adianta Tomar todos No fim de semana Se na segunda-feira Vai se repetir A mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho Não vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta E não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Se quiser voltar Faço uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço Na sua cama Vai faltar alguém Você que te ama Mesmo ele tendo Muitos defeitos Nunca te completavam Como aquele sujeito É ao vivo Live solidária Primeira princesa Do Vale News Você vai acordar E ficar no espelho E não vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta E não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faço uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço Na sua cama Vai faltar alguém Você que te ama Mesmo ele tendo Muitos defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Passa aí seu outro microfone E aí G Todo mundo em casa aí Curtindo a live solidária No meio dessa esfera aqui E aí G Maestro forte ali Tchau aí pra cá Bom demais Agradecer a todos vocês Que estão curtindo E ajudando essa live Compartilha Compartilha acabou Compartilha Exatamente Quem puder ajudar Fica à vontade Aproveita Passa pros amigos Vamos ajudar quem precisa E vamos que vamos Segura a todos vocês Segura a voz Depois que você foi embora A solidão entrou Trencou uma porta E não me deixa mais Já tentei Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar A minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Que sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Coisa boa Coisa boa ver vocês De novo Viu meninos Gente TV Vale News É princesa Fazendo ao vivo Princesa É fazendo ao vivo Espero que vocês Estejam gostando Os meninos vão aliar O pessoal tá aqui Falando aqui com a gente Pra alinhar um pouquinho O som Então nós vamos aliar O som E eu quero pedir a vocês Pra compartilhar Pra gente Pra cada vez mais Alcançar As pessoas online E também Pedir As pessoas doarem Certo Nossa live É solidária Então vamos pedir Pra todos doar Nós vamos dar O leio Daqui a pouco Vai dar um número Pra vocês Pra vocês começarem Com as doações Tá bom Vamos começar Com o nosso papo Um papo muito importante É Hoje nós estamos aqui Com o Júnior Ibiapina Um grande amigo Um grande moerense Um grande amigo Do limoeiro Né Júnior Ele é formado Em doutologia Especialista E mestre Em ortodontia Professor Em especialização Secretário de saúde Na gestão Da ex-prefeita Arivã Lucena Um abraço pra você Arivã Atualmente É secretário de saúde Na gestão Do doutor José Maria Lucena É um abração Doutor José É Em todos esses anos Residindo aqui Em Moeiro do Norte Cidade que adotou Como sua Também na sua Grande família Eu sou Piauiense Sapiauiense Moeiro me adotou Já há mais de 20 anos Pode seguir Coisa boa Hoje não tem protocolo Hoje é pra se divertir Então vamos Aqui construiu Muitas amizades Né Júnior Com posturas éticas E sempre Bem pacífica Né Então Júnior Hoje nós vamos fazer Algumas perguntas Tirar algumas dúvidas Dos moeirenses Sobre o que está acontecendo Nesse momento Não é Lílson Então galera Esse momento aqui É muito importante Porque todos nós sabemos Que as redes sociais Têm aí as suas informações E vem rolando aí Algumas notícias Agora nós queremos saber Com relação ao município De Limoeiro do Norte De fato Qual a situação Que está Então esse momento aqui É muito importante Para informar vocês Com relação A essa grande situação Que vem acontecendo Né Não é Lílson Então vamos dar início Às primeiras perguntas Né É Doutor Júnior Essa semana O canal de abrangência Nacional Fez uma matéria Na cidade Apresentando dados Falsos Em relação ao município Que apresenta Hoje apenas Doze casos Confirmados Dois óbitos E esse fake news Tem circulado Nas redes sociais Como o senhor Avalia A atual situação Do município De Limoeiro do Norte Frente a realidade Vivida no Brasil E no mundo Boa noite Erilson Boa noite Léilson É nome de dupla Sertaneja Boa noite A todos Que nos assistem Nos interiores Dos seus lares Nesse isolamento Domiciliar Para mim é uma alegria Muito grande Participar desse momento Quando eu vejo iniciativas Desse tipo Que mobiliza a sociedade E nós temos vivenciado isso Na Secretaria Municipal de Saúde Temos recebido Muitos voluntários Doações Pessoas que não querem Aparecer Não querem Se manifestar Mas mostra que O nosso Que o limoerense Tem um coração bom Que se preocupa Com a nossa comunidade E quero também Parabenizar aqui A TV Princesa Vale News Todos os organizadores Dessa live solidária Dizer que estamos Num ambiente aberto Passei por uma desinfecção Para estar aqui Estamos sem máscara Mas estamos mantendo Uma distância segura Justamente Para dar o exemplo E prevenir Essa doença Do nosso município Em relação A pergunta Sobre um grande Canal de comunicação Que veio fazer Uma matéria Em Limoire do Norte Isso está Sendo compartilhado Aqui Pelas redes sociais Primeiro dizer Que eu acredito Que a repórter Ela não fez isso Por maldade Eu acredito Eu sempre penso assim Mas Ela chegou Quando um grande Veículo de comunicação Vem para uma cidade Do interior Normalmente Eles procuram A Secretaria Municipal De Saúde Ou então A comunicação Da prefeitura Se for algo Relacionado Ao município Para pegar As informações Corretas Verdadeiras Então Essa Essa reportagem Veio para Limoire Essa reportagem Veio para Limoire E Fez algumas Entrevistas Inclusive A nosso ver Foram entrevistas Que não deveriam ser Porque expôs A condição Nome de paciente Que veio ao óbvio Expôs o local Onde esse paciente Essa pessoa mora E isso A não ser que ela tenha Um termo de consentimento Livre Esclarecido Para poder divulgar isso Em rede nacional Ela cometeu um erro grave Mas eu acredito Que não foi por maldade E para você ter uma ideia Como do despreparo Da repórter Ela circulou Pelo município E quando foi entrevistar Uma pessoa Ela tirou a máscara Do bolso De uma calça jeans Então o Ministério O Ministério da Saúde Sempre preconiza Que a máscara Ela deve ser Acondicionada No local limpo Sem sujidade Seco Para que não haja Contaminação Então a pessoa Que vem lá De São Paulo Entra no nosso município Circula nas ruas Conversa com pessoas Sem a devida proteção E com a máscara Tirada no bolso Então nós ficamos Muito preocupados Com isso Com essa atitude Dessa repórter Mas e passou Informações Verídicas Dados que Não são verdadeiros Ela não procurou Saber qual é a real Situação Do cenário epidemiológico Limoeiro do Norte Limoeiro do Norte Tem sido uma referência Uma referência Para os municípios Do estado do Ceará Nas ações De combate e prevenção Ao Covid Aqui Então ela divulgou Um dado Limoeiro do Norte Tem uma mortalidade De 67% Você acredita isso? É brincadeira Quando na verdade Para você calcular A taxa de mortalidade Você teria que pegar Os dois óbitos Do município Dividir pela população Que é 59.540 E multiplicar Por um milhão Ela vai ver Ela teria visto Que a taxa não é essa Limoeiro do Norte Não é nem o primeiro município De mortalidade Do Vale do Jaguaribe É só entrar no boletim Epidemiológico do estado E ver E ver que Esse dado Não é verdadeiro Isso causa Um terror A população E o objetivo Eu vi que ela queria mostrar Que a população De Limoeiro Estava sem máscara Mas quanto mais Ela mostrava Passava carro Com pessoal de máscara Moto Com pessoal de máscara Então escolheu Mostrando que a nossa cidade O cidadão é consciente Limoeiro do Norte Tem feito um grande trabalho Buscando sempre a prevenção O vírus É um inimigo Mortal Invisível Nós aqui Temos feito De tudo O prefeito Zé Maria Lucena Não mede esforços Colocamos E fomos Pioneiros Em várias coisas Em várias ações Limoeiro foi um dos primeiros Municípios do estado de Ceará A ter Seu plano de contingência Seu fluxo de pacientes Da atenção primária Da atenção secundária Então o Limoeiro foi o primeiro Também a fazer aqui Pulverização Lavagem de ruas Que hoje nós estamos fazendo Agora com outra tecnologia Nós estamos fazendo Uma pulverização Com uma tecnologia Que economiza água Economiza Não é? E já fizemos na cidade Hoje estão fazendo Na cidade alta Fizeram na cidade alta Acredito que Possa já ter terminado Mas o Limoeiro do Norte Colocou barreiras sanitárias Tem blitz sanitário Distribuiu máscaras Para a população Do grupo de risco E a vigilância De Limoeiro é intensa Nós temos recebido Parabéns Da Secretaria Estadual De Saúde Pela Essa vigilância Extrema Do nosso município Chegou um paciente Com Suspeita Com sintomas graves No hospital É notificado Se chegar no hospital Particular Também é notificado Então nós Monitoramos tudo Isso é para Justamente Evitar essa transmissão Do vírus Aqui no nosso município E muitas outras ações E aqui eu aproveito Até para Parabenizar Também Aos nossos Profissionais de saúde Nossos profissionais de saúde Eu acho isso É De extrema importância São verdadeiros guerreiros De extrema importância Para você ter uma ideia Estão na linha de frente Hoje nós temos Dois profissionais de saúde Confirmado Contraiu Atendendo Então Estão colocando As suas vidas Em risco E aqui eu quero dizer Que o Limoeiro do Norte Investiu muito Na questão De EPIs Todos os nossos profissionais Utilizam EPIs De primeira qualidade Nosso transporte E urgência As ambulâncias Todos estão usando Macacões impermeáveis Aventais Máscara facial Luvas Gorros Então É um cuidado extremo Que nós temos Com nossos profissionais E merece Todo o nosso apreço Toda a nossa consideração Nesse momento De pandemia Porque eles são Os guerreiros Nessa guerra Que estamos travando Contra o Covid-19 É verdade Doutor Júnior Nós podemos observar Que desde o início A prefeitura De Limoeiro do Norte Através da Secretaria De Saúde Eles demonstraram Bastante preocupação De fato Com essa situação Com essa pandemia Mas Você já relatou Várias precauções Que devem ser tomadas E que vem sendo realizadas No nosso município Mas vocês pararam Para pensar De repente Se o número De casos aumentasse Se existe alguma medida Extrema Em plano B Que deve ser realizado Ou essas medidas Já são bastante eficaz Que vem sendo realizada Não A medida Preventiva Mais eficaz É o lockdown É o isolamento Social A pessoa Se eximir E sair Nas ruas Entrar em contato Com outras pessoas Essa Para a nossa realidade É a prevenção Principal Agora Nós temos que pensar Em todos os cenários Nós temos que ter O plano A O plano B O plano C Estamos preocupados Com isso Nós sabemos Nós sabemos Que 80 Mais de 80% Da nossa população Tem o vírus E não tem sintomas São os que nós chamamos Assintomáticos Uma pequena parcela Tem os sintomas Médios Que é acompanhado Pelo PSF Pelo hospital E apenas 5% É aquela forma grave Que precisa ser Chegar no hospital E ter respirador Ser entubado E ir para uma UTI Então nós temos que pensar Em todos os cenários E aqui em Limoeiro do Norte Nós temos feito isso Para você ter uma ideia Aqui em Limoeiro do Norte Dessa região Limoeiro do Norte Para esclarecer Porque as pessoas Saiu também Uma reportagem Rede nacional Que colocou Limoeiro do Norte Como Uma quarta cidade Com o coeficiente De mortalidade Do Brasil Mas Foi uma desinformação Porque ela estava falando De uma região De saúde Onde Limoeiro do Norte Tem uma superintendência Aqui são 20 municípios Para cá Para Limoeiro do Norte E Limoeiro Ela absorve Essa demanda De uma população De 547 mil habitantes Então falou-se Da superintendência Do Limoeiro do Norte E Eu acho que essa reportagem Achou que esses dados Que passaram De coeficiente de mortalidade Que não foi 67 Naquela reportagem Foi 22% Que era a cidade Limoeiro Não é a cidade Limoeiro E Voltando Nós temos que pensar Em todos os cenários E aqui nós temos Trabalhado da seguinte maneira Primeiro Fazer o bloqueio Dessa transmissão Estamos trabalhando Muito a questão Do isolamento Social Aí tem os decretos Do governador Camilo Tem os decretos Do prefeito Zé Maria Lucena A vigilância epidemiológica É intensa No município A vigilância sanitária Também é intensa Mas Limoeiro Eu quero aqui dizer Que Limoeiro É uma cidade Polo É uma cidade Polo de saúde Polo de educação Polo comercial Polo de agricultura Então muitas pessoas De outras cidades Se dirigem Para Limoeiro Limoeiro do norte Ficam circulando E ficam circulando Buscando os serviços Limoeiro do norte E mesmo assim A gente tenta controlar Esse fluxo Dessas pessoas Aqui na nossa cidade Justamente para impedir Mas em relação A Poderá haver Um pico Nessa epidemia No momento Limoeiro do norte Ele está com a curva Normal Sem nenhuma Perspectiva De crescimento No momento Mas se houver Um relaxamento Por exemplo Do isolamento Social Se houver um relaxamento As pessoas Começarem a circular Isso pode haver Um incremento Se houver incremento Logicamente Vai aparecer Casos mais graves Mas nós temos Que pensar Em todo o cenário Limoeiro do norte É a cidade Dessa região Que tem mais respiradores Então nós temos Até uma certa segurança Em relação A muitos municípios Mas o prefeito Zé Maria Lucena Juntamente Com os prefeitos Do vale Todos os secretários Estão sempre Procurando Fortalecer Essa região De saúde Que é uma região Que tem um vazio Assistencial Essa região Não tem nenhum Leito de UTI E baseado nisso A prefeitura Limoeiro do norte Juntamente com esses Parceiros E o governo Do estado Já estão Trazendo Leitos de UTI Para Limoeiro É uma perspectiva De 10 leitos De UTI Para nossa cidade Num tempo Muito hábil E para isso Está havendo Uma reforma Lá na estrutura Do São Raimundo Trabalhando dia e noite Para receber Esses equipamentos Esses equipamentos Virão da Secretaria Estadual de Saúde E isso vai trazer Uma tranquilidade Caso Que nós esperamos Que não haja Um incremento Um crescimento Nessa curva Epidemiológica No nosso município Que no momento Ela está estável Mas está susceptível De aumentar Em decorrências Se houver Um relaxamento Desse isolamento social Então isso é muito importante A gente saber Porque como o senhor Mesmo disse O nosso município Ele foi contemplado Pelo governo do estado Com esses leitos adultos E algumas UTIs Mas já estão sendo realizadas Algumas medidas Para que esses leitos Eles cheguem Até o nosso município E estejam aí Totalmente aptos A se de repente Acontecer Um número maior de casos A gente poder Desfrutar desses leitos E ter o controle Dessa situação Sim, exatamente O hospital São Raimundo Já está providenciando Essa reforma E o compromisso Do estado É assim que concluir Os equipamentos Serão destinados Para montar de imediato Esses dez leitos De UTI E eu quero aqui Também enfatizar Que esses dez leitos É para atender Uma região Uma região de saúde Como eu falei Então não é exclusivo Para Limoeiro do Norte Esses dez leitos Serão regulados As vagas Por uma central De regulação Do estado Então Limoeiro É uma superintendência Uma cidade de polo De saúde E com fé em Deus E muito trabalho E as parcerias E aqui eu quero enfatizar A parceria com A sociedade Beneficente São Camilo O hospital Que é a sociedade Que administra A nossa urgência Emergência Que tem expertise Que tem conhecimento Que tem organização De maneira que vocês A população Limoeiro do Norte Em nenhum momento Dessa pandemia Que estamos mais de 40 dias Já enfrentando Esse vírus Aqui no nosso município Em nenhum momento Houve Houve algum paciente Que chegasse lá Naquela unidade hospitalar E faltasse qualquer tipo De medicamento Qualquer tipo De equipamento Para salvar a vida Os dois óbitos Os dois óbitos São pessoas idosas Que realmente Procuraram O hospital Urgência Emergência Chegaram num quadro Já bem avançado Foram entubados Foram entubados Não faltou respiradores Acionamos o SAMU Foram para um centro Mais avançado Um hospital terciário Numa UTI móvel Chegando lá Foram assistir Por especialistas Continuaram o atendimento Para esses pacientes Mas esse vírus Ele é tão letal Tão maligno Que com toda essa 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 gama De aparelhos Que tem esses hospitais Modernos Especialistas Para justamente Tentar restabelecer A saúde Essas duas pessoas Vieram ao óbito Aqui no nosso município São pessoas idosas Justamente Que a gente sempre pede Para as pessoas Que circulam Preservarem a vida Dos seus familiares Principalmente Seus avós Seus pais Porque são Os mais susceptíveis O grupo de risco Até estamos Numa campanha De vacinação Foi antecipada Para vacinar Esse grupo de risco Para prevenir Contra o H1N1 Que os sintomas São similares E também Se acontecer Alguma sintomatologia Já ser identificado Como possível Portador de covid Só aproveitando Doutor Júnior Que você está falando Dos hospitais A estrutura hospitalar Pública Do município Somando O hospital Doutor Diocles Lima Verde O complexo São Raimundo São Camilo Que está sendo Reformado Comporta Comporta um possível Aumento De internamentos E tratamentos De casos leves Do covid-19 É isso? Aqui nós atendemos Os casos graves Todos os casos Então quando chegam Os vivos são entubados Ficam em uso De respiradores Mas precisam ser Transferidos Para UTIs Nós não temos UTIs Aqui Esses pacientes São levados Na UTI do SAMU UTI móvel do SAMU Ou vai para o hospital Leonardo da Vinte Em Fortaleza Ou vai para o hospital Do sertão central De Kixeramubim Então nós temos Nós fizemos Um fluxo De atendimento De todos os pacientes Desde quando chega A atenção primária A atenção secundária Transferência Até chegar Na atenção terciária Nós fizemos isso Bem antes Antecipadamente Já justamente Para quando acontecer Alguma coisa A equipe Estava Estava toda Toda preparada Inclusive Fizemos treinamento Com atenção primária Atenção secundária E está todo mundo Preparado Para caso aconteça isso Agora precisamos Fortalecer O nosso sistema De saúde Hospitalar Principalmente Em relação A Leis de UTI Porque esses pacientes Que nós estamos Transferindo Eles podem ficar Aqui no nosso município Isso aí é um Alento para a família É uma segurança A proximidade Aqui da cidade Os seus familiares E essa transferência Precisa Com esses leitos Que vamos receber Com fé em Deus Nós vamos Pela primeira vez O Limoeiro do Norte Vai receber Leis de UTI E essa região também Porque não é São 20 municípios Essa superintendência Limoeiro é a sede Mas não há nenhum leito De UTI Por enquanto Limoeiro Dentro do planejamento Do Estado Já foi aprovado Os documentos assinados Estamos aguardando Receber Para benefício Da nossa população E assim Caso necessite Caso necessite De uma ampliação Do município A Secretaria Ela tem um plano B Caso realmente necessite Dessa ampliação Do hospital Como o município Está vendo Um caso de ampliação Vocês têm Um plano B Para isso? A Secretaria Estadual de Saúde Tem o seguinte Planejamento Limoeiro do Norte Está previsto 20 leitos Adultos Para a Covid 20 leitos adultos Para a Covid E 10 leitos de UTI Então nós temos aqui Tem a rede filantrópica Aqui Que é o São Raimundo Que é um hospital também Podemos dizer Público Que atende 100% SUS Foi credenciado 100% SUS Não atende particular E nem convênio E temos também O hospital da Unimed Caso Houvesse uma Contratualização Para expandir Mas na verdade Hoje o hospital São Camilo Eles têm leitos Suficientes Nesse momento Para atender Essa demanda Do nosso município Dentro dessa curva Epidemiológica Não está havendo Aumento Nem crescimento E os atendimentos Estão sendo Estão acontecendo Dentro da normalidade Esperada E também com a vigilância Intensa Nós estamos monitorando Tudo E tentando identificar Os grupos de risco Já isolar Então Essa perspectiva De mais 20 leitos Para Limoeiro Do Norte Adulto Para Covid Mais 10 leitos Para UTI Então Está dentro Desse planejamento Da Secretaria Estadual de Saúde Tudo isso É muito importante Mas nós não podemos Deixar de pedir Realmente de fato A conscientização Da população De Limoeiro Porque medidas Existem pelo Ministério da Saúde E realmente Nós temos que Apoiar essa causa E ficar todo mundo Isolado O uso da máscara O álcool em gel E tudo direitinho Porque realmente A conscientização É muito importante Da população Doutor Júnior Eu gostaria muito De agradecer A sua presença Nossa produção Entrou em contato Com ele E ele se disponibilizou Rapidamente A vir aqui Esclarecer Essas notícias Que ficam rolando Nas redes sociais E eu gostaria De agradecer A sua presença Mais uma vez E pedir As suas considerações Sinais O que é que você Teria de importante Ainda Porque já foi passado Bastante informações Importantes aqui Para a população De Limoeiro do Norte Dizer que A Secretaria Municipal de Saúde E o prefeito Zé Maria Lucena Tem feito um trabalho Intenso Para justamente Impedir Essa transmissão E a contaminação Das pessoas Da nossa cidade Isso aí é E aqui Já disse Já parabenizei Os profissionais de saúde É uma vigilância 24 horas Sábado e domingo Feriado Não tem dia Para tentarmos Inibir essa transmissão Mas é preciso Que a população Ela também compreenda E saiba Que esse vírus É um vírus Letal Um vírus mortal E que pode Ter um crescimento Aqui no nosso município E atingir pessoas Do grupo de risco Levar óbito Então é importante Uma consciência Comunitária Eu cuidando de você Você cuidando de mim E todos juntos Trabalhando Para que Essa pandemia Ela passe E aqui em Limoeiro do Norte Não tenhamos Muitos problemas Relacionados a isso Principalmente O que não foi falado aqui Você Um paciente Chegar no hospital E não ter um respirador Ou não conseguir Um leite de UTI Então se nós Ficarmos Em casa Isolados Saindo apenas Uma pessoa Para comprar mantimentos Ou pegar Sacar um dinheiro No banco E quando estivermos Em locais Aglomerados Como nós estamos Mantivermos A distância E usarmos Máscaras Não estamos usando Para facilitar A comunicação Mas isso Vai diminuir E não vai haver Nenhum crescimento Dessa curva Epidemiológica No nosso município E vamos passar Por essa pandemia Tranquilamente E dizer Que Parabenizar Essa iniciativa As pessoas Que estão em casa Nos assistindo Eles tem dois benefícios Primeiro porque Estão se divertindo E o segundo benefício É porque Podem ajudar As pessoas Mais necessitadas Do nosso município Contribuindo Fazendo doações Então doem Participem E vamos juntos Nessa luta Que é de todos E nós vamos Conseguir passar Por essa pandemia De uma maneira Muito tranquila E sem maiores problemas Com a ajuda de todos Com a colaboração de todos É muito importante Então eu gostaria De deixar aqui registrado Galera O número Para contato Para as doações Que é DDD 88 Dígito 9 9421 8381 Mais uma vez DDD 88 Dígito 9 9421 8381 9381 É isso? Pronto E vamos apoiar Essa causa Mais uma vez Eu gostaria De pedir a todo mundo Para compartilhar Esse link Galera É muito importante Essa causa Nós temos que Conseguir alcançar O maior número De pessoas E assim As doações aumentarem E a gente poder ajudar Essas famílias Mais necessitadas Lembrando Que a nossa transmissão Está sendo realizada Pela página Do Facebook Da TV Princesa Vale News E eu gostaria De pedir também Mais um favorzinho A todos vocês A TV Princesa Vale News Ela tem uma página No Youtube Essa live Ela estará acontecendo Hoje E amanhã Se caso Vocês Curtirem Se inscreverem No canal Nós vamos atingir Um número Melhor de seguidores Na página do Youtube E a partir de amanhã A nossa transmissão Vai estar sendo realizada Também Na plataforma do Youtube Então eu gostaria De pedir exatamente A todos vocês Vão lá no Youtube E curta a página Compartilhe Inscreva-se no canal Para a gente poder Alcançar o maior Número de seguidores E poder transmitir Esse link também Amanhã Em duas plataformas Que seria o Facebook E o Youtube Eu conto com o apoio E a compreensão De todos vocês Agora vamos de música Não é, Rilson? Vamos sim, Rilson Ó Tem alguns amigos Tem alguns amigos aqui já É Doando aqui Então Eu tenho muitos amigos Eu quero ver muitos aqui Muitos indo aqui No meu PV Pode vir no PV Não tem problema E doar Não precisa ser muito Não precisa ser muito O que você tiver É de bom agrado Para a gente E para quem está precisando Tá bom? O papo foi muito bom O Dr. Júnior Muito bom mesmo O papo foi muito bom Mas vamos de música Vamos matar a saudade Desses meninos Vamos nós de novo Galera Lembrando Que hoje é dia De informação Hoje é dia de música Dia de alegria também Mas também é dia de colaborar A gente é parte de um todo E quando todo mundo se ajuda Todo mundo prospera junto Então quem quiser ajudar Quem quiser apoiar Liga para 9421-9381 Beleza? Bora nós Alô Brunão Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar E ninguém vai te amar Comer Eu te amei Eita legal Vamos lá Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Mas sei que você vai Guardado Guardado no seu coração Na noite fria Sonho e verão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque No toque Do seu telefone Você vai ver É bem assim Muito legal Sertanete com o pagode Deu certo Já que a gente tá Lembrando músicas Né Bruno Você começou Lembrando aí Só indo Vamos Vamos lembrar Dos pagodes também Né Bora Vamos assim Bora aqui Amor de verdade Eu só senti Ficou você no bem E todas as levinhas Desse nosso amor Você viveu também Isso aqui marcou gente Bora sim Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim Quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando Para me amar Bora sim Canta em casa Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor E tu volta Traz de volta O meu sorriso Se você não posso ser feliz Bora sim Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor E tu volta Tá de volta O meu sorriso Se você não posso ser feliz Hoje Vamos curtir Vamos brincar Vamos ser feliz Galera Nosso apresentador Também canta Bora, bora Que tem mais Vamos assim Vamos puxar mais um aqui Nesse clima gostoso Que já está Nesse pagodinho Vamos de pagodinho Vamos fazer Essa é tal liberdade Bora Joga duro Cuida Pagode é com rito Nega É do solidão TV Prince São Valenius Vamos embora Vamos ajudar Vamos ajudar O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Tô na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei errado Pisei na bola Fiquei mais amado Com uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim Vamos todo mundo jogue Olha assim Quero te abraçar Quero te beijar Vem Que desejo Uma noite de Quero me prender Todo em você Você é o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo Uma noite de Quero me prender Todo em você Você é o que eu queria Boa Sim Sim Vai de novo Você tá boa Princesa Valenius Agora de incertar mesmo Vem ser tudo com a gente Bora O Juara A galera tá A galera tá junto e misturado O Juara é bom O representador vai cantar É brabo O apresentador vem pra cá cantar também O apresentador canta também O outro também canta Vamos sim Vamos do agente Abraço Amigo Adriano Laranjinha Tá escutando a gente Ele falou que tava fiel Estamos ajustando aqui um pouquinho o som A galera tá dizendo que tava um pouquinho de ruído A gente vai ajustando Só lembrando mais uma vez Você que tá chegando agora na live Olha Se liga só no número pra doações O DDD é 88 9421 9381 Beleza? DDD 88 9421 9381 Queria mandar um abraço aqui A turma que tá pedindo Alô A galera que tá acompanhando aí Compartilhando Toda a turma boa lá do Rio Grande do Norte A galera aqui de Limoira Os amigos e parceiros Tá bom? Meu parceiro Nen Da oficina Nen Enfim Toda a turma boa aí Vamos colaborar Vamos compartilhar E vamos ajudar da maneira que a gente pode Correto? Exatamente Meu amigo Jônio também vai colaborar E tá assistindo Vai compartilhar Tá maravilhoso Tá legal Desde já vamos fazer Eugênio Castro Cancela o sentimento pra galera do BB Aliás, bebê em casa De um homem É É Não era pra passar de um beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou E amanheceu Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte Que deu medo E foi estranho Depois do amor escapar da sua boca Eu te amo Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai, ai, ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai, ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Era pra passar do beijo Mas passou Não era pra passar do Mas passou É amanhecer Inédito o que acontece Segura Romero A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte Que deu medo E foi estranho Depois do amor escapar da sua boca Eu te amo Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai, ai, ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai, ai, ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai, ai, ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama A gente acorda junto A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Eita menino Vou dizer uma coisa Vou dizer uma coisa Viu, Leilson Quem tá em casa Aqui a gente não pode tomar uma não Viu, Vinícius A gente não pode tomar uma Mas quem tá em casa Na sorvência Ou então já com a mulherzinha Já ali olhando do lado Com certeza já tá com a cervejinha Tomando a cervejinha gelada Viu, Leilson Como é bom relembrar, né Leilson Bom demais Profissionais aqui da música Da região aqui Da nossa região Do Vale do Jaguari Prestigiano e apoiando aí Essa causa E fazendo esse show aí Pra vocês que estão aí Da nossa casa Da casa de vocês Assistindo E curtindo com certeza Vou falar em apoiar a causa Vamos falar das pessoas Que já estão chegando aqui Já estão chegando aqui Já estão doando Então nós temos que agradecer Essas pessoas Que já estão doando E vocês Não esqueçam Meus amigos Tô esperando ainda aqui Bora chegar Bora chegar Bora doar Nós temos o nome aqui De algumas empresas Não é, Erius? Já realizaram Algumas doações E a gente gostaria De deixar o nosso Muito obrigado A empresa Multiplag Ao supermercado Comercial Barreto Na organização do Mailton E Helena E Helena Não é, Erius Também Isso O estúdio Oliver Certo Que esteve hoje O dia todinho aqui Nos ajudando Ele está dentro De tudo Sobre a live A galera Abraçar demais A galera do Corujão Certo A galera do Corujão Sempre chegando junto Todas as lives Certo Ajudando Eles mesmos estão fazendo As sextas Então assim Galera do Corujão Parabéns Para vocês Parabéns Pela iniciativa Desculpa Vocês sempre nos ajudando Sempre ajudando O pessoal de Limoí Então Muito obrigado A galera do Corujão A gente Chegando junto com a gente Ao supergás Braz Também Que é outra empresa Que também tem bem contribuindo Com segurança Também é uma outra empresa Temos mais qual aí Erius Posto Novo Tempo 1 e 2 Então a galera Já está chegando Já está fazendo as doações É o Fala da Encantos Então cerimoniais Certo É um projeto É um projeto nosso É uma empresa De decoração É de cerimônia Meu Meu nome Meu E mais de algumas pessoas Meu Companheiro Gerson São Bruno Também a gente teve aqui O dia todinho aqui Fazendo a decoração Ajudando A todos Certo Nós tentamos aqui Fazer o máximo Para que as pessoas Tenham O cuidado O cuidado Que a gente tem que ter É a limpeza Aqui na Encantos Para ocorrer tudo direitinho Como a gente previu Não é isso A Brisa NET Não poderíamos deixar De agradecer também Que ela vem contribuindo Com o sinal de internet Levando O mundo até você Não é E vem e contribuiu E assim que nós Contactamos ele Eles chegaram juntos E apoiaram a causa também A Peconte Falou Dona Ana Uma pessoa Maravilhosa Ela sempre está ajudando Galera da maçonaria Sempre ajudando a todos Dona Ana A Peconte A filha Agora também Botou um canal É Encantos da Tatá O meu filho Ele segue E assim É muito bom Para as crianças Que estão em casa Estão procurando Ainda o que fazer Porque quando a gente Puxa para estudar Eu sei que eu tenho o meu Querem brincar E brincar Então Encantos da Tatá Certo vai lá e segue É muito bom E também ao ponte das massas É isso aí galera Muito obrigado A todas essas empresas Quero ver mais doações Ainda de vocês Quero ver mais compartilhamento Do link aqui Da nossa live E também não esqueçam De nos seguir Nas redes sociais Tanto na plataforma Do Youtube E aqui no Facebook Então vamos mais de músicas Vamos de música meninos Vamos de música É com a gente então Bora Percebo que o tempo Já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com bomboletas O jardim Agora você volta E balança O que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou mando Mas ainda não sei Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar E tudo em nós morreu Borboletas Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu E o seu jardim Não me leva Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virar Tem que ser você Ser por que, ser pra que Tem que ser você Ser necessário entender Me leva Onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virar Tem que ser você Sem por que, ser pra que Tem que ser você Ser necessário entender O melhor do sertanejo Segura o Vitor Negão O melhor do pagode Como assim, ó Toca essa música aqui Essa música é a música mais pedida em todos os pagodes que eu toco atualmente O nome da letra da música é Fluminante Vamos assim, ó Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Que o melhor é me fechar Bora assim, ó Vem Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guota, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou me seguir Se for com você Já era, já era Bora assim, ó Oi Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço? Eu estando meu corpo só pra ver se tem Marca de amor no pescoço Estundido no bolso, bilhete de alguém Se toda vez que eu te beijo Se toda vez que eu te beijo Meu corpo se agita logo dá sinal Se toda vez que eu te beijo Desperta Quem sabe o refrão canta em casa com a gente assim, ó Não faz assim Não faz assim Que o ciúme atrás do ele faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim Vira o ciúme doer no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim Que o ciúme atrás do ele faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim Vira o ciúme doer no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Dove de luxo! Bom demais! Boa de bola! Silvito Barbosa tem que respeitar! Desde já agradecer aqui a toda a galera que tá acompanhando aqui A Live Solidária, a galera que tá no Facebook aí na página da TV Princesa do Vale News Deixa eu mandar um alô aqui pra Lúcio, Flávio, Tim Costa, Gerson Motos Ana Valéria, Neide Holanda Roverlânia Carneiro Um abraço pra todo mundo Mandar um salve pra galera lá do Sítio Milagres Meu parceiro Alisson Silva, sua esposa Bel A galera lá do Bar da Carminha que tá assistindo e tomando uma Cortina Só as melhores mandando um abraço pra nós tudo aqui É importante Ok? E não vamos esquecer de fazer suas doações galera Da maneira que você puder E o número do contato tá aqui ó Passa o número aí Vitor, vai lá Galera do Chicão Bar também tá lá viu Foi mal Galera do Chicão Bar lá em frente da casa hein Roberto Galera quem quiser contribuir, quem quiser colaborar com essa causa 9421-9381, beleza? E vamos de mais música, bora? Olha, essa aqui eu quero dedicar especialmente Desculpa aqui, vou pegar aqui um vídeo só pra Precisar pra fazer aqui mais nós Essa canção aqui é o seguinte Vamos fazer de especial pra nossa mãe que tá lá na Paraíba Alô Dona Adileuza, um beijo Um cheiro no coração pra senhora que tá acompanhando toda a galera aí Da Paraíba, aquele abraço Alô Pedrinho Enfim, toda a tua Alô Edinha lá em Natal, aquele abraço Meu amigo Artemis, o Arthur, enfim, toda a galeraninha Então a gente vai fazer essa canção e dedicar a todas as mães do mundo Tá bom? Chamo na viola aí, vamo nós Fica Recordar é bom demais Uma das melhores canções Eu tenho o prazer de cantar Fica, eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for, meu filho No meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Eu sei que Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira Passarinho e quer voar Também não iria continuar ali Mas o destino quis me contrariar Vi o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha bênção lá Vem! 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 Eugênio do Viola Viola do Viola do Ramos Vento Barbosa Romero Ojo Vem! Vem! Princesa do Vale News Amo Vênis Oliver Ed. 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 Chama o Romero, vai! A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é É É se que ela conhecia cada pedra Que eu iria pôr no pé E sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus E esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira Passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando pra me abençoar Mas é seu jeito Vai, Romero! Olá! Essa tá boa Primeiro que eu tô fazendo lá na minha É o cabo da sertaneja TV vale e precisa Ui Isso aqui eu dedico A todos os casais apaixonados Que tão em casa agora curtindo essa quarentena A vontade de tomar uma Mandando esse vírus pra longe Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais que uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, chorro e sinto Que resta alguma esperança Saudades Quero arrancar essa página Da minha vida Oh, saudade! Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais que uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, chorro e sinto Que resta alguma esperança Cadê a buraquinha? Saudades Quero arrancar essa página Da minha vida Eu sonho, chorro e sinto Capelinha Que resta alguma esperança Eu sonho, chorro e sinto Que resta alguma esperança Quem vem daí pra cá, quem vem, na live. Na live solidária. Denis, você vai cantar uma vez. Produtor Denis, forte, produtor. É bom demais. Deixa eu mandar um abraço aqui. Posso mandar um salve pra galera que é cliente forte, dos doces, saborear o melhor sabor que há, viu Denis? É gostoso, você vai experimentar, eu tenho certeza. Né? Olha, Vitão. Vai com nós agora? Tão pronto. O pagode sertanejo deu certo demais. Como assim, então? Vamos dar o clima, né? Vamos tentar, né? Pagode sertanejo. Vamos pro MPB também. Vamos misturar tudo aí, né? Tirar onda aí, bora. Quem conhece? Vamos lembrar assim, ó. Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremei Quando tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando ouvi, prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei as asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui E quando eu lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amar a saia, saia Amar a saia, saia Ainda do rango Amar a saia, saia Saia, saia Saia, saia Ainda do rango Bora! Maestro Eugênio Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui E quando eu lhe achei, me perdi E quando eu lhe achei, me perdi E quando eu lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amar a saia, saia Saia, saia Ainda do rango Amar a saia, saia Saia, saia Saia, saia Ainda do rango Amar a saia, saia Mas, o primordial Amar a saia, saia Então, vamos doar Com antecedência Ela já fez algumas doações Mas, desde quando nós iniciamos a live Nós só tivemos até agora uma doação Galera, por favor Eu peço encarecidamente De alimento Para fazer as doações Amigos Ó, estão pedindo roupa nova Destrói Amigos É só você chamar Que eu vou Por que você Por que você não vai embora De vez Por que? Olha assim, ó Por que? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Bem assim, ó Mas, tem que me prender Tem que se induzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao ser expor Um segundo de amor Brudo Ramos Por que você não vai embora De vez Por que não me liberta Dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo dia vou para negão Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo dia vou Bom demais, bom demais E vamos lembrar né galera A gente tá curtindo, a gente tá brincando aqui Mas também é momento da gente pensar no próximo né A gente é parte do todo Quando o todo se ajuda, todo mundo prospera junto Então ó, liga É o WhatsApp é? WhatsApp né? 994-21-9381 E colabora com essa causa, beleza? E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta na minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Neste que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser vindo Que onde era só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo E me desistir Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo O prazer é absoluto E assim quanto eu te abraço E me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei É, 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 é E aí Rapaz, é bom demais Vem mais um, essa é linda demais Você que tá em casa tomando um aí Toma duas, uma por você e outra por mim O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz, o que me traz Ausência do seu olhar Traz as asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Tão de barro, eu te enquego agora Por favor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz, o que me traz Ausência do teu olhar Traz nas asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barro, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor 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 Onde mais? Onde mais? Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, se dizer se voltava depois Sentimentos meus, não vou aguentar Se a mulher que nasceu pra me ter, não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites e ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu? Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo O sentimento profundo Sonho acordado, sigo o mundo que você vai ligar E o telefone que toca Eu digo alô sem respostas Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Tem você meu desejo de viver Sou menino e seu amor É quem te faz crescer Eu me entrego corpo e alma Agora o Leonardo pediu pra nós cantar a música do prego dele aí Na bagulha da live lá É? Prego? É Mandou A galera pediu de morar da nova Tava cozinhar lá Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue a mão dentro da voz e beijo Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais De maneira embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Tem medo na cama Provoca, não cura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se volto pra ela Eu mudo sem ela Também é vazio Faz uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama noite e dia Faltando de você aqui Não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você vive distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Acaba com essa dor Que está no meu peito A me machucar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele E pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Vai lá, Rogério, comigo, vai Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Um destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Vai! Muito legal. Agora sim, viu, meninos? Está chegando as doações. Que bom. Agradecer a galera. Está chegando as doações, viu, pessoal? Eu, Leilson. José Torres, Zé Neto, está dizendo, vamos doar uma cesta. Já faz a diferença. Sim, faz grandes diferenças. Se todo mundo doar um pouco, nós vamos sair daqui muito felizes, não é, Leilson? Com certeza, com certeza. Gostaria de mandar aqui um alô para José Neto, Fábio Robens, Maria Rita e Célio, Oliveira do Amaral, todo mundo curtindo aí a nossa live. E vamos contribuir, vamos contribuir, galera. Chegando doações da dona Lucena, lá de Natal. É irmã de vocês, né, meninos? É? Mas é que é irmão dos meninos aí doando, viu? Obrigado. Obrigado, dona Lucena. Também a MD Brilho, é isso, Leilson? Doou duas cestas, não é, Leilson? Muito obrigado. Já fazendo a diferença. Com certeza. Meninos, estão perguntando aqui como é que vocês estão nessa onda aí, como é que ficou a agenda, como foi que vocês fizeram? Agenda? Agenda que não tem agenda. Parou tudo. Mas foi remarcado ou vocês perderam todos os shows? Pausado ainda, pausado por enquanto. É, cara, assim, porque como nós somos, não somos músicas, assim, de bandas, de casas de show, a gente toca mais barzinho, pelo menos eu, assim, a gente sempre tem lugares fixos pra tocar. Então, assim, remarcado vai ser sempre, porque, por exemplo, a gente, às vezes, agrada a determinada casa e está sempre fixo lá, a gente está fixo em bar X, Y, entendeu? E, assim, graças a Deus, eu posso dizer, por mim, eu acredito que por eles também, assim, a demanda por música é grande aqui na nossa região. Graças a Deus está crescendo cada vez mais. Eu percebo isso. Cada vez mais está crescendo e, assim, está ficando cada vez mais mais prazeroso estar tocando para as pessoas de agora, que a galera de agora está cada vez mais mente aberta para a música, entendeu? Há um tempo atrás, eu que sou pagodeiro, que toco um gênero que não é tão famoso aqui, eu percebia certa dificuldade de tocar, hoje eu já não sinto mais essa dificuldade, entendeu? Eu consigo atingir mais pessoas hoje. O Eugênio, que tem um estúdio, Eugênio, parou tudo, o pessoal está chegando para pegar algum... Como você vê aí, quando retornar tudo isso, Eugênio, como é que vai ficar os músicos, você que é maestro, como é que você vê essa situação aí dos músicos, nós músicos, não é isso? Eu acredito que, ao contrário da pausa que foi brusca, o retorno vai ser bem lento. O próprio mercado em si vai voltar gradativamente, é o que se especula, tendo em vista as entrevistas que a gente assiste na internet com os líderes políticos, né? Que a volta vai ser gradativa e eu acredito que o ramo do entretenimento seja o mais prejudicado nesse sentido, né? Sim, até porque, Eugênio, assim, eu sei porque eu já fui músico durante alguns anos, é muito difícil a gente juntar uma graninha para ficar ali guardado. Então, isso pegou todo mundo de muita surpresa, principalmente os músicos, né? E eu acredito que os próprios bares que a maioria de nós trabalhamos nos fins de semana, vão voltar gradativamente e, consequentemente, isso vai refletir diretamente no nosso ramo de atividade, né? Mas é isso, gente, não vamos desistir, né, Vitor? Importante. Vocês estão sempre aí tentando, entrando, fazendo live pessoal, fazendo ao vivo no Instagram de vocês, que é para a galera matar essa saudade, para a galera, né? Para vocês também matar a saudade da galera, isso é muito importante, não deixar as pessoas esquecerem. E vocês, mesmo com toda dificuldade, eu vejo sempre que estão fazendo a live, estão pegando violão, estão alegrando pouco. É a galera de casa que está bem monótona, né? Demais. A gente está fazendo nossa parte, na medida do que possível. Com certeza. Ah, só dizendo de antemão, é que o convite foi feito a eles, mas isso aqui eles estão vindo, certo? Eles estão vindo, não estão ganhando nada, e eram mesmo para ajudar. É isso, Leilson? Abraçaram a causa, né? Abraçaram a causa, eles vieram para ajudar, então eu espero que vocês doem, né? Que é isso que a gente veio fazer na nossa live, que é a solidária, tá bom? Obrigado, viu, ministro? Nós ainda vamos fazer os agradecimentos, mas vocês, show demais. São de dois dias, né? Esse evento aqui, são de dois dias, amanhã, qual que é a galera que vem aqui amanhã? Deixa eu falar para a galera também, né? Sim, são dois dias, a gente vai fazer hoje. É, e amanhã nós vamos ter mais atrações, para matar a saudade, aí da galera, amanhã tem forró das antigas também, né? É, até aqui a galera, até aqui amanhã, vai ser nosso querido Ailton Lima, Ailton Lima fazendo aquele... Ailton Lima também fez a live dele, e foi muito legal, bem legal mesmo, parabéns Ailton. Ailton, nossa querida Priscila, Priscila Santos, minha queridíssima amiga e comadre, Flaviana Menezes, galera da Cidade Alta, e o nosso queridão... Finalizando aí com o Leandro do Vale, não é? O Leandro do Vale, fazendo aquela alegria. Amanhã, hein, todo mundo, a partir das 20 horas, vamos estar aqui com essa turma. Vamos de música, meninos? Bora! Pagodão Vamos lembrar a música Isso aqui, para quem curtiu o pagode da década de 90, essa aqui marcou, viu? Assim, ó Como eu digo ao meu coração, que você não volta mais não, como eu posso me convencer, que o amor virou ilusão? Se eu sobreviver é mesmo assim, o dia seguinte do fim, e no seu lugar uma dor, quem vai tomar conta de mim? Bora! E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir, só que eu também vou com você. Quem lembra o refrão vem assim com a gente, ó Se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém Que nunca mais o ama, não quero me machucar, pra dar amor a um coração que não tem Se você me deixar, não quero só me doar, pode levar minha razão de viver Porque de tudo que fiz, e me entregava feliz, era o momento de amar com você E o que? Amar com você Bora! Amar com você Amar com você Amar com você Vamos mudar o clima Lembrei de uma boa aqui agora Acho que todo mundo de casa conhece, vamos assim, ó Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que esta Quem tá em casa, quem tá aqui Vamos cantar juntos, vamos assim, ó Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que esta paixão jamais será Palavras 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 Momentos Palavras 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 Essa é linda demais Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar a casa, ter filhos Passar a vida inteira junto E vai saber se um dia seremos nós Tem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casar ou namorar O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casar ou namorar A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casar ou namorar A gente casar ou namorar A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Vou, 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 vou Vou num momento, vou pra vida inteira Se tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Encheri perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu mais quero é que você me queira A gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido A gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Encheri perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como se fosse o último pedido Encheri perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Tá como é que eu largo de largar A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Encheri perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Que eu largo de largar Eita É água mesmo gente É água mesmo Só abraçando toda a galera de Alto Santo Galera de Alto Santo aí Tá dando os parabéns pra vocês aí Gostando demais do repertório Então galera de Alto Santo Alain, o Kaique, o Sergiano, o Luquinhas Toda a galera aí marcando presença Galera de Alto Santo Forte abraço Também a galera do São João do Jaguaribe Tão mandando aquele alô pra vocês Galera de Tabuleiro do Norte Então muito obrigado aí a todos vocês Tá bom? Ele e Wilson Galera toda reunida aí Todo mundo junto Curtindo a live daí de casa São muitos alôs E aos poucos nós vamos aqui Nesses intervalos Dando um alô aí pra todo mundo É isso gente O número já está passando aí Certo? Pra vocês doarem Tá chegando as doações Mas nós queremos bem mais Certo? Amanhã nós vamos estar aqui novamente Às 20 horas Com outros Com outros músicos Fazendo aqui Muita música pra vocês Vamos lá meninos Bora Vamos sertanezinho Bora Romero Vamos essa aqui Aquela que a gente treinou Qual é a garrafa Não tem cachaça aqui Dessas aqui Nenhuma É isso Vitão É estilo Vamos doar gente Vamos doar né O apresentador vai cantar Antes de acabar essa live de hoje Ele vai cantar Uma promessa É uma promessa né É porque tem um colega meu Que vai doar se ele cantar Ele falou aqui Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros E a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá de sangue vai Um vai fazer isso com os outros Vai Tudo que vai volta Ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante vai E vai fazer isso com os outros vai Tudo que vai volta Ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida E sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida Foi a dor mais doida Que eu senti na vida E sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Gente, eu queria fazer um pedido aqui Um amigo meu Que eu acho Além de um grande artista Cantor Cantar uma música de Deus Sim, meu amigo Vitão Canta aí, cara Mais solidário, né? Pode ser? Sério, sério Pelo amor de Deus Bora Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só Errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheci alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas se eu joguei Que já trocou Um grande amor Por um instante Por que sim, né? Quem tá em casa Canta com a gente Vem assim, ó Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão É 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 Mas eu notei que você demorou pra dormir Venhou pela casa, ligou a TV E eu ouvi você sussucando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você escolher você assim, ó Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Amor de Deus se for em segurança, tira a dor Solta a voz e canta assim, ó Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Que eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu tenho em casa Canta, gente! Posso mexer aqui? Cuida! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! É a pedida, é a pedida Com minha autoestima baixa Ligando, passando mensagens Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Vamos todo mundo junto, bora! Vai! Eu sei que sou culpado em paz Bora, bora! Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Vai pra te iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito As minhas emoções de plástico Mexeram comigo Eu não posso sorrir Eu não posso sorrir como antes Que a tristeza empata Aéreo de rosto apagado Eu me sinto sem céu e sem chão Da droga do meu coração Se não morrer Me mata Eu sei que sou culpado em partes Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo E eu não vou ser A vida tem jeito pra tudo Eu vou puxar E vocês continuam Que essa aí é pra pra de vocês Vai! No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Bruno Ramos Quem vai sair Arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma Um cigarro na sal O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Você que tá em casa Solta a voz Canta com a gente Bora! E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crises E quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Chegou a hora Mas quando vem a volta O homem se arruma As barba lava o carro Se banha, se perfuma Liga pro amigo Que tanto lhe deu forças E jura nunca mais Vai perder essa moça Diz E a mulher se abraça Uma mãe diz obrigada E põe aquela roupa E agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Olha, não tem jeito De duvidar agora E a força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história Segura a vida E perto um do outro A vida é diferente A vida é diferente A solidão dá espaço Dois corações O amor que estava ausente Dois corações E uma história Dois corações Quem gostou A gente A gente tem que agradecer Meu amigo Johnson Meu amigo Johnson Galera da ação social A TV Precisa Vale News Abraçou essa causa E estamos aqui Tivemos todos o cuidado Aqui com o ambiente E também assim Não estamos recebendo pessoas presenciais Mas estamos recebendo no WhatsApp Então entre em contato com a gente Que dá certo Também o Ponte das Massas Que é uma outra empresa Que é uma outra empresa parceira E tem uma outra Última empresa Sim Galera da Cuidarte Alô Robinho Consultório de enfermagem Um abraço bem forte para você Robinho A PICOMP também A PICOMP Minha amiga Ana Minha amiga Ana Forte abraço para você Você que é uma mulher excepcional Sempre ajudando a todos Lembrando que a gente vai dar início Daqui a pouco Ao último bloco da live Mas o WhatsApp vai ficar aí Online Amanhã nós estaremos aqui Nessa mesma plataforma Pela TV Vale News Fazendo uma nova live Com outros artistas Dessa vez Sim E se tudo der certo Se tudo der certo A gente tem que lembrar Para as pessoas Irem no YouTube Na página do YouTube Desculpa E se inscrever Só falta 150 poucos Não é, Gilvanilson? 30 aproximadamente inscritos Para a gente conseguir ter A possibilidade de transmitir Essa live também Numa outra plataforma Que seria o YouTube Porque até então Está sendo transmitido Apenas no Facebook Facebook Apenas pelo Facebook Corrigindo o YouTube Exatamente Então assim Vamos Todo mundo aí Antes Vamos pegar o celular Vamos lá Vamos lá Vamos lá No YouTube Vamos escrever Na página TV Precisa Vale News Falta pouco Para a gente Pegar os mil A gente precisa De mil inscritos Para poder Acontecer a live Pelo YouTube E aí sim Ter participação Maior Não é isso, Gilvanilson? Eu quero ver Eu quero ver Todo mundo Contribuindo Então Durante o dia Amanhã O WhatsApp Vai estar online Quero ver todo mundo Contribuindo Com as suas doações Sim Amanhã Amanhã Nas oito horas Nós vamos estar Aqui É novamente Certo Amanhã Os músicos Que vão estar aqui Vai ter a Flávia Da Menezes Que é minha comadre Fazendo as antigas Leandro do Vale A Priscila Também fazendo as antigas Para vocês Ailton Lima Acho que Ailton Lima Vai puxar a sanfona Porque ele sempre faz Uma sanfona Forrozinho Bom, né Ailton? Ailton Forte abraço Para você, meu filho Então poderíamos De agradecer também A Prisionete Levando o mundo Até você Vocês estão responsáveis Por fornecer Todo o sinal De internet E a gente está conseguindo Fazer essa transmissão Para vocês Agradecer também Os meninos Obrigado Obrigado Romero Obrigado Obrigado Vitor Bruno Meu amigo Eugênio Que sempre está presente Também com a gente Que abraçou a causa Também Para ajudar A todos Vocês Sim, a galera do som Também fazendo o som Eugênio Como sempre A gente está presente De alguma coisa Vamos lá Eugênio Vamos Ele não nega Ele não nega Para a gente Sempre para ajudar Ele nunca negou E muito obrigado Eugênio Por estar aqui também Hoje Não é isso A Flaviana Menezes Que também Ajudou a gente A galera aqui no som Gerson Bruno Valeu garoto Gerson Bruno Que é da Encantos Cerimoniais Também nos ajudou Aqui na decoração E hoje foi pegado Certo? Vamos lá meninos Vamos fazer as últimas A galera está pedindo Um pagodezinho Também Vamos fazer as últimas Para a galera Que ainda está querendo Beber ainda em casa Mais umas com vocês Só lembrando galera Antes da gente terminar Lembrando que Para colaborar Telefone 9421 9381 99421 9381 Para colaborar Com a causa Vamos assim Bora sim Crença Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Eu sinto o gosto Do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E cantar Bora sim Quero ser feliz Também Navegar Nas águas Do teu mar Desejar Para tudo O que vem Flores Brancas Paz E Evangelho Bora Quero ser feliz Quero ser feliz Também Navegar Nas águas Do teu mar Desejar Para tudo O que vem Flores Brancas Paz E Evangelho Ter Almanjar Bola Crença Agora Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa geral Como se o meu coração fosse feito E aço pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu canto também Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Da-lhe, Eugênio Da-lhe, Eugênio E amanhã tem mais Amanhã tem mais A partir das 20 horas 8 da noite Ailton Lima Flaviana Menezes Leandro Duval e Priscila Santos Sabe quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser mais longe Eu mais gosto de você Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te amar cada manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos erros Mais saudade Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Vê se toca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer Desde já Agradecer a todos Que curtiram essa live E doaram De coração Agradecer também A meu amigo Meu pai Geraldo Doce Doce Saboreal Um beijo velho Mamãe tá lá na Paraíba Natal Uau É saideira de vera Agora de vera Aqui ó Aqui meu menino TV Vale Vale News TV Princesa do Vale News Princesa do Vale News Segura aqui Fica olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu tento Saudade me dá E dói Por dentro Cês até parece Que eu saio de mim Cê é meu pensamento Que vai te buscar Mais veloz Que o vento É se teus olhos Pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida Pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabagará E eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçada É a solução Cante Não chorar E eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçada É a solução Pro meu coração não chorar É a solução É a solução Se saborear melhor aqui É a solução É a solução É a solução É a solução